Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Sejam todos muito bem-vindos pra mais um vlog de produção aqui do canal. E hoje vai ser produzido aqui um lindo tapete modelo bem-vindo, que é um modelo muito conhecido aí na plataforma do YouTube já há bastante tempo aí. Aulinha do professor Marcelo Nunes, tapete bem-vindo, gente. Eu fiz esse tapete há muitos anos atrás, então, eu já tenho ele confeccionado, só que, claro, que o bichinho tá velhinho, desbotadinho, mas eu vou usar ele pra me basear no que a minha cliente quer. Ela quer um tapete bem-vindo, só que ela quer com medidas diferentes. Então, eu não vou seguir o passo a passo do professor Marcelo Nunes, porque não dá certo o tamanho. Então, eu vou estar improvisando, colocando carreiras a mais, fazendo correntes a mais, mas eu explico pra vocês o que eu fizer de diferente, tá? E vou fazer aqui nessas cores maravilhosas que a minha cliente escolheu, que é o marrom café expresso escuro. Gente, olha que cor mais linda aqui, que é esse marrom da Barbante do Bom. E também vou usar esse amarelo ouro aqui, ó, que está perfeito. Vou estar confeccionando esse tapete e depois eu vou estar mostrando pra vocês aí detalhes e também vou estar pesando, medindo, vou passar pra vocês a quantidade de fio que eu vou gastar de cada cor. Vou passar aí a minha sugestão de valor, tudo certinho, do jeitinho que vocês gostam. Mas antes de começar aqui, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, ativar o sininho das notificações, na opção todas, pra vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Vocês que já são inscritas, que estão sempre aqui me acompanhando, meu muito obrigado pelo seu carinho, agradeço de coração, que Deus abençoe grandemente aí a sua vida e as suas produções. E já vão deixando aquele super like carinhoso, que eu gosto muito, e também o seu comentário. Depois eu quero saber se você gostou aqui desse modelo e nas cores que eu vou fazer aqui, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos lá da Barbantes Campaner, pra vocês estarem adquirindo Barbantes, pra vocês aproveitarem, gente, o crediário próprio agora da Barbantes Campaner. Eles têm um crediário próprio, onde você vai tá passando aí algumas informações pelo WhatsApp para as vendedoras, e se o seu cadastro for aprovado, você vai poder fazer aí parcelado em até seis vezes sem juros no boleto, gente. Olha que maravilha! A entrada vocês podem estar fazendo no cartão de crédito, e depois mais cinco vezes no boleto. É uma maravilha pra quem não tinha cartão de crédito com limite alto, né? Agora vai poder aí fazer as suas compras e renovar o seu estoque, porque nós já estamos aqui na metade do ano, gente. É um pulinho pra chegar a final do ano aí, então já vamos nos programando aí pra deixar o nosso estoque bem cheinho, não faltar material aí final de ano, certo? E também vou deixar os contatos da Mala Gabi Oficial, que são as etiquetas personalizadas maravilhosas que eu uso aqui nas minhas peças. Depois eu vou mostrar pra vocês qual etiqueta que eu vou escolher pra colocar nessa peça linda. Mas então, meus amores, deixa de papo, vamos lá produzir! Não sai daí, me acompanha até o final desse vídeo! Olha só, meus amores, como que está aqui, gente, a minha produção. Vim mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz aqui, ó. Então, ó, aqui está, né, as letras lá do bem-vindo, como o Marcelo Nunes ensina lá no vídeo. O que que eu fiz de diferente, gente? Lá na aula dele, aqui, ó, nessa parte, é somente um pouquinho aqui, ó, é bem próximo aqui, ó, né, das... É, aqui do finalzinho da parte, digamos assim, a parte central aqui, que isso aqui é a parte só central, tá? Eu fiz com... Eu iniciei aqui com 120 correntinhas. Então, eu dividi, né, deixei uma quantidade aqui desse lado, e também uma quantidade aqui desse lado, ó, pra que ficasse, assim, mais centralizado. E aqui, gente, eu fiz, ó, seis carreiras pra depois começar a fazer as letras. Depois que eu terminei de fazer tudo aqui, ó, aqui no final, aqui no meio aqui, eu deixei também três carreiras pra depois fazer a letra. E aqui, também, seis carreirinhas. Depois, eu passei uma carreirinha de pontos baixos aqui, ó, todo em redor aqui da minha peça. Agora, eu vou começar aqui, dar início ao bico de acabamento. Na verdade, não vai ser só o bico, vou fazer, trabalhar algumas carreiras em volta aqui pra fazer o bico. Então, essa peça aqui, ela já tá com setenta e oito centímetros por quarenta e oito. E eu preciso da medida de noventa por sessenta. Então, agora, o restante eu vou trabalhar aqui, né? Olha só que lindo que ficou. Destacou bastante aqui, ó, esse amarelo no marrom. Olha que lindo que ficou, gente. Então, agora, eu vou dar continuidade aqui. Vou estar fazendo aí as partes do bico de acabamento. E depois, eu venho mostrando pra vocês como que ficou. Acho que eu vou voltar só com a peça já pronta. Aí, então, eu vou tá pesando, passando pra vocês aí as medidas, né? Que vai ficar bem certinho, porque a gente pretende fazer aí, né? Noventa por sessenta, vamos ver se vai dar certo, né? E também vou passar pra você a quantidade de material que eu gastei de cada cor. E a minha sugestão de valor pra essa peça aqui nesse tamanho, certo? Então, vou continuar minha produção aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha só, meus amores, finalizada a minha produção. Gente, ficou lindíssimo, maravilhoso. E ficou um pouco maior do que a minha cliente pediu, gente. Mas eu acredito que ela não vai achar ruim, não. Gente, ficou maravilhoso aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou pesar pra gente ver aqui quantas gramas de material que eu gastei ao todo. Mas eu vou passar pra vocês, olha só, gente, setecentos e setenta e três gramas. Ficou bem grandinho esse tapete, né? Eu vou passar pra vocês aqui a quantidade de cada cor que eu usei. Ó, não quer desligar, gente. Vocês acreditam com a ideia? Vou passar, vou abrir ele aqui agora, aqui na minha mesa. E eu vou passar pra vocês a quantidade de material que eu gastei de cada cor aqui, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui e eu já volto com essa peça abertinha pra mim passar pra vocês as medidas. E também passar aí a minha sugestão de valor pra essa peça. Olha só, meus amores, que coisa mais linda. Ficou enorme, gente, nem cabe aqui, ó. Ó, ele é pesado, olha só o tanto que ele passa pra lá. Eu deixei assim, ó, pra vocês poderem ver o bico, né, que eu fiz aqui, gente. Olha, que lindeza que ficou. Ficou bem legal aqui, ó, esse bico de acabamento. E eu acredito que por conta desse bico aqui ele tenha ficado maior, tá? Olha só que lindo que ficou aqui a minha peça, gente. Perfeita aqui. Vou passar pra vocês a quantidade que eu gastei de material de cada cor. É uma pena que não está focando a cor certa, tá? Esse amarelo aqui é um amarelo bem lindo. É um amarelo ouro, gente. Aqui ele tá parecendo tão desbotadinho. Ó, eu não consigo focar a cor dele aqui. A câmera não puxa. Não é essa cor, gente. Olha que pena. Assim ainda fica um pouco mais próximo, mas não é essa cor, tá? É um amarelo bem vivo, bem bonito mesmo. Na parte aqui, gente, ó, do marrom, pra fazer toda essa parte aqui central, ó, que é bastante aqui no meio, vocês vê, né? Ficou bem grandão. E também fazer esse detalhe aqui de acabamento. É, ao todo, eu gastei quatrocentos e sessenta gramas. Então, foi quase quinhentas gramas aí só do marrom, tá? E do amarelo, pra fazer as letras aqui, vocês sabem que é fio conduzido, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, que não tampou bem, né? Depois, quando a minha cliente lavar essa peça, vai juntar mais os pontinhos e vai ficar mais tampadinho aqui, ó. Mas não tem o que fazer, né? O ponto conduzido é assim, ó. A gente é obrigada a ir conduzindo o ponto até chegar na próxima letra. E eu gastei aqui, então, pra fazer as letras e também a parte do bico, gastei duzentos e oitenta gramas. Vocês viram aí, né, com quantas gramas que ficou pesando, então, esse tapete. Falei pra vocês aí no início, se eu não falei, estou falando agora, que eu iniciei aqui, ó, com cento e vinte correntinhas, mais três pra virar, tá? Pra fazer isso daqui. Daí, gente, ó, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Pra depois tá iniciando aqui, ó, as letras, tá? E depois que eu fiz toda a peça, eu contornei com uma carreira de pontos baixos aqui, ó. Toda em volta da minha peça, pra depois fazer uma carreira de ponto alto na cor amarela. Porque se eu fizesse já essa carreira de ponto alto amarela, pegando aqui, ó, na lateral aqui do ponto, não ficaria legal o acabamento. Assim, ó, o ponto aparece bem, né, olha aqui, ó, bem certinho, ficou por causa do ponto baixo. E eu peguei somente na cordinha, ó, de trás, tá vendo? Aí ficou esse relevinho aqui, ó. E depois eu fui fazendo bloquinhos, bloquinhos de três pontos altos. Detalhe, gente, pra dar certo esse bico aqui, tem que ser pares, tá? Tem que dar bloquinho par na última carreira. Então, como eu ia fazer três carreiras, a primeira carreira aqui, ó, como era tudo de ponto alto, fica mais fácil pra gente tá fazendo dar certo, né? Porque você pode pular três, ó, aqui teve um lugar que eu pulei três, tem lugar que pula dois, por quê? Pra dar certa quantidade aqui. Então, essa primeira carreira deu par, a segunda carreira deu ímpar, porque vai aumentando um bloquinho a cada carreira. E a terceira carreira ficou par. Então, se você não quiser fazer com três carreiras, e for fazer somente com duas, a primeira carreira tem que ficar com ímpar. E a segunda vai ficar com par daí, porque você vai aumentar, ó, um bloquinho. Mas, se for três carreiras, começa com par, tá? Se for quatro carreiras, começa com ímpar, porque daí vai ficar ímpar, par, ímpar, e a quarta carreira vai ser par. Isso tanto faz aqui na parte da largura do tapete, do comprimento, como da largura aqui, ó. Tem que ser par. Daí, dá bem certinho, ó, dá bem certinho o leque nos cantos, e você tem aquele espaço, ó, pra você tá prendendo aqui, ó. Depois, eu fiz aqui, ó, ponto alto, e aqui eu fiz o mesmo biquinho lá daquele meu tapete degradê, gente. Que aqui, ó, é o final da carreira, que são sete pontos altos separados por uma correntinha, e prende com ponto baixo. No espacinho, no caso, né? No espacinho seguinte aqui, ó, prendi com ponto baixo. E depois, eu vim com a carreirinha de picô, sendo que fica dois picôs, são três, é, um picô com cinco, e mais dois picôs com três. E daí, vim aqui com ponto alto, porque lá no vídeo eu ensino com ponto alto duplo, mas porque eu pego na carreira de baixo, né? Então, aqui não, aqui eu peguei na, já na carreira, é, aqui próxima, né? Então, fiz somente pontos altos aqui, ó. Mas, se você sentir necessidade, pode tá fazendo ponto alto duplo também, não faz mal, tá? Gente, eu vou colocar esse tapete no chão pra vocês enxergarem ele completo, porque aqui na mesa não dá pra ver. Aí, já vou passar minha sugestão de valor pra vocês. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que ficou aqui, gente, essa peça. Ficou maravilhoso, um tapete enorme, eu não passei as medidas pra vocês ainda. Mas, ele ficou com exatamente um metro aqui, ó, de comprimento por sessenta e cinco de largura. Então, ele ficou bem grande mesmo. Minha cliente, ela tinha pedido que ficasse, gente, com noventa centímetros de comprimento por sessenta de largura. Passou aí um pouquinho, né? Mas, eu acredito que ela não vai achar ruim, não, porque olha só como que ficou maravilhoso, né? Ficou perfeito aqui esse tapete, ficou muito bonito mesmo. Eu gostei bastante do resultado. Assim, ó, mostrando pra vocês aqui mais do alto, gente, tá aparecendo a cor mais certinha, tá? Olha que lindo que ficou esse amarelo com marrom. Mostrei pra vocês aí no início do vídeo, né? Quais foram os materiais que eu utilizei aqui nessa peça, né? Então, vocês viram aí que foram os materiais aí da Barbantes do Bom. Esse amarelo ouro com o marrom café expresso. Ficou perfeito aqui, maravilhoso. E valorzinho de venda, Ivonete, por quanto que você vende um tapete desse? Meus amores, eu fiz aí pra minha cliente com o valorzinho aí de cento e trinta reais. Cês viram que gasta quase oitocentas gramas de barbante, né? E o fio conduzido, ele dá um pouquinho de trabalho. Cês sabem que a gente tem que tá prestando bastante atenção. Conduzindo ali dois fios juntos, né? Pra ficar aí perfeito, assim, maravilhoso como ficou aqui. E foi um tapete aí que eu tive que elaborar, né? A quantidade de pontos pra poder tá ficando maior. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo pra vocês, tá? Da aula original, só que, claro, não é desse tamanho. E também vou deixar aí pra vocês a aula do meu tapete degradê, que é onde eu ensino a fazer a parte ali do bico. Então, não é somente a última carreira, tá? Que eu fiz aqui. E conforme eu expliquei pra vocês, tem que dar bloquinhos pares para que dê certo, senão não dá certo. Isso pode servir pra qualquer outro tapete, tá? Eu amei esse bico aqui, vou estar elaborando algum modelo de tapete retangular. Claro que não vai ser assim tão grande, né? Um pouco mais estreito aí, pra fazer jogo de cozinha. Porque os minhas clientes gostam bastante aí de jogo de cozinha retangular. Então, vou estar elaborando um modelo e usar esse bico que eu achei que ficou perfeito no tapete retangular. Meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção que eu preparei pra vocês aí com muito amor e carinho. Não esqueçam de deixar aquele super like aí. E lembrando também as meninas que é só uma sugestão de valor, tá? Vocês podem tá colocando aí o valor que vocês querem na peça de vocês. E deixa eu mostrar aqui, ó, que eu usei a minha etiqueta lá da Malagabia Oficial. Perfeita, linda e maravilhosa. E deu um charme a mais aqui na minha peça. Olha que coisa mais linda que ficou aqui, gente. Ficou maravilhoso. Então, é isso, meninas. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.